Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Capricórnio, eu vou fazer a vossa mensagem dos arcanjos, mensagem divina para vocês. Eu vou utilizar o deck do arcanjo Miguel, do arcanjo Gabriel e o deck onde tem vários diferenciados arcanjos no deck. Vou tirar também o vosso cristal, que pode representar algum tipo de cura, algum tipo de libertação ou de aumento, porque os cristais um diminui energias e outro aumentam, potencializam as energias. E os tarôs que serão a vossa mensagem trazida pelos anjos, pelos arcanjos, pelos vossos seres de luz e pelo vosso anjo da guarda. Lembrem que são leituras gerais, podem ou não soar com todos vocês ou em tudo com vocês, retirem sempre da mensagem aquilo que vocês conseguem enquadrar à vossa energia, ao vosso momento. Apesar de eu achar que as mensagens divinas, há sempre algo que a gente pode retirar para nós próprios, mas se sentirem que há algo que não conseguem enquadrar, soltem ao universo. Há as pessoas que procuram consulta privada abaixo do vídeo na caixinha de descrição, vocês encontrarão o Instagram e o e-mail do Spotlight Tarô. Através destes dois contactos, vocês entram em contacto direto comigo e obtêm todas as informações em relação às consultas, aos outros tipos de serviços, ao curso de tarô que está a ser dado de momento e que vocês poderão adquirir a qualquer altura, uma vez que estão a ser gravadas todas as aulas e vocês obterão o curso em modo de gravação. Quero também agradecer do fundo do meu coração, em meu nome e em nome da espiritualidade, tudo aquilo que vocês têm feito, o vosso apoio, a vossa participação, a vossa interação com o canal do Youtube, através dos vossos likes, comentários e partilhas, gratidão profunda, porque vocês não só ajudam o canal a crescer, mas sim ajudam que estas mensagens alcancem outros férios de luz que necessitam de algum tipo de apoio, direcionamento divino nas suas vidas. Daí eu dizer gratidão em meu nome e gratidão em nome da espiritualidade, porque eu apenas sou o veículo da comunicação e nada mais do que isso. Hoje, às 19 horas da Alemanha, para quem está no Brasil, são 14 horas da tarde, eu vocês têm que colocar os vossos fulls horários, porque eu não sou os fulls horários de todos vocês, mas estes são os que estão mais presentes na minha mente, porque são os que eu lido mais diariamente, ligado às consultas. Existirá ou haverá um live stream que eu irei fazer, porque eu não tive tempo, eu não tive tempo suficiente, para avisar com bastante antecedência, porque eu todos os meses, eu tenho praticado a lei da atração, há uns meses para cá, e eu produzo a minha própria vela de prosperidade, para ter sucesso, para ter prosperidade, abundância na minha vida, em todas as áreas. E ontem, antes de ontem, eu estava a praticar a minha, para hoje, porque eu faço sempre ao dia 1 de cada mês, e no momento em que eu estava a produzir a minha vela, eu tive o insight de que esta vela não seria apenas para mim, mas sim que eu tinha que a partilhar no YouTube para com vocês. Por isso, quem puder estar presente nesta manifestação de abundância e prosperidade na sua vida, apareça, e vou-vos ensinar como eu faço, existe várias formas, mas eu vou-vos ensinar como eu faço, e até posso-vos ensinar as ervas que eu utilizo na minha vela, e vocês produzirem as vossas próprias velas em casa, mas eu queria também pedir um grande favor, compartilhem com o máximo de pessoas, porque como eu digo, foi algo tão rápido, tão inesperado, que eu não tive tempo suficiente para deixar esta mensagem no canal do YouTube. Por isso, olha, gratidão, e lembrem-se que tudo aquilo que a gente faz por amor ao outro, independentemente de merecer ou não merecer, nós não estamos aqui para julgar ninguém, agradeço, e então vamos entrar agora na vossa mensagem. Vamos invocar-vos nossos queridos seres de luz, e ver o que é que os arcanjos vos querem comunicar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor da verdade e da justiça divina, eu vos invoco, em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo à Mãe, e em nome do Sagrado Coração de Jesus, mostrem-me, por favor, tudo aquilo que eu devo comunicar a Capricórnio. Eu invoco todos os arcanjos, Serafins, Cravinhos, Mestros Ascendidos, para que toquem no meu coração, na minha mente e na minha intuição, e que ele seja apenas o canal da comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome e em nome de todos nós, a mais profunda gratidão. Grata por tudo. Gratidão. Eu vou começar com o nosso querido Arcanjo Miguel. Os torrentos se vão utilizar mais para o fim, e vou começar primeiramente com as mensagens dos arcanjos. O nosso Arcanjo Miguel. Mostrem-me, por favor, meu querido Arcanjo Miguel, qual é a mensagem que queres trazer para Capricórnio? Qual é a mensagem que queres trazer para Capricórnio? Gratidão. Mostrem-me, por favor, de forma clara e precisa. A mensagem de Capricórnio. Mostrem-me, por favor, a mensagem de Capricórnio. Uh, foi rápido. Ok. Arcanjo Miguel diz-vos assim, a situação, há algum tipo de situação que vocês têm para resolver, mas o Arcanjo Miguel diz-vos, essa situação, esta situação já está resolvida. Confiem, já está resolvida. A oração que o Arcanjo Miguel vos traz, é assim. Eu vou dizer e vocês, se conseguirem depois repetir, seria bom. Esta oração diz-vos assim, eu, que é a vossa energia, eu, Suzana, ou eu, Maria, não importa, eu, que são vocês, eu, eu dou todas e qualquer preocupação, problema ou obstáculos a ti, que é ao Arcanjo Miguel. Em troca da verdadeira paz, em todos os sentidos ou em todos os caminhos, agradeço-te por resolveres esta, e dizem qual é a situação, o tal problema. Agradeço por estares a resolver esta situação, tal, 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 e que divinamente me mostrarás o caminho ou me colocarás no caminho divino. E eu vou repetir. Eu dou-te ou entrego-te todas as minhas preocupações, obstáculos, problemas, para que tu consigas mudar para a verdadeira paz, em todos os sentidos. Agradeço por resolveres esta situação, e dizem a situação, e mostrares o caminho divino, ou o caminho perfeito divino para a solução. Porque há algo aqui que o Arcanjo Miguel vos diz que está resolvido, já está resolvido. Vamos ver o Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel é o Arcanjo Mensageiro de Deus. Mostrem-me, por favor, quais são as mensagens, ou a mensagem de Arcanjo Gabriel. Mostrem-me, por favor, meu querido Arcanjo Gabriel, o que é que queres comunicar para Capricórnio? Mostrem-me, por favor, mensagem de Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, por favor. Qual é a tua mensagem, o que aconselho, ou o direcionamento? Obrigada. Oh, que lindo! Vocês têm as notícias felizes. E diz, as tuas orações estão a ser respondidas e estão a vir ao vosso caminho. É quase como se fosse a mensagem do Arcanjo, a confirmação do Arcanjo Miguel. Boas notícias, notícias felizes. As tuas orações estão a ser respondidas e esta resposta virá em criatividade, ou virá em soluções, ou em respostas ao vosso problema, ou à vossa situação. Qual o próximo Arcanjo que se quer comunicar ou pronunciar? Mostrem-me, por favor, qual é o próximo Arcanjo que quer comunicar para Capricórnio. Gente, há aqui problemas que vocês estão prontos ou prestes a resolver. Mostrem-me, por favor, rápido. As vossas cartas saíram muito, muito rápidas. Este é o Arcanjo Uriel, é este Arcanjo que está aqui, é o meu guia, Arcanjo Uriel. E diz-lhes assim, tu sabes o que fazer. Confia no teu conhecimento interior, ou na tua sabedoria interior. E atua dessa forma. E sem demoras. É como se vocês tivessem a sabedoria, a tal criatividade ao vosso caminho, para encontrar a solução, ou a ideia, ou a resolução da vossa situação. Só que vocês devem confiar na vossa sabedoria interior. E agir. Agir de acordo com esta sabedoria interior, ou com esta ideia, com esta solução. Sem demora. Vocês têm Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, e o Arcanjo Uriel, como vossos comunicadores. Qual é o cristal, por favor? Qual o cristal? Este cristal também é o Cristal dos Anjos, chama-se Cristal dos Anjos, do Bec. Mas eu só vou, se aparecer o Arcanjo, eu comunicarei. Mas normalmente eles só dão o cristal necessário para a situação. Estas lâminas. Mostra-me, por favor, cristal para Capricórnio. Saiu-vos mal da vite. E tem a ver com aquilo que não é convencional. Oh, saímos duas. Saiu-vos duas. Vocês têm o mal da vite. Mal da vite, como eu disse, que é o tal, o que é fora do convencional, é fora do normal. E diz-vos assim. As vossas qualidades únicas são uma parte importante para o vosso propósito de vida. Está tudo bem sentir-se ou ser diferente dos outros. E depois vocês têm o cristal Sugilite, que tem a ver com o vosso próprio poder divino. Estas duas cartas falam muito de algo que vocês têm, a qual vocês podem sentir diferentes dos outros derivado a este dom ou a esta habilidade. Mas isto faz parte do vosso propósito de vida. E depois diz assim a carta. Liberta a codependência de agradar aos outros. Porque às vezes é uma codependência. Quando a gente cisma que tem, ou sente que tem, sempre que agradar aos outros e esquece-se assim. Com assertividade e empoderamento. É como se vocês tenham, talvez seja esta a solução do vosso problema. Deixar esta necessidade, esta codependência vossa em agradar os outros. Porque se sentem diferentes ou porque querem fazer parte de um grupo de pessoas. Ou sentir-se parte de algo porque se sentem diferentes, desconectados de gente. E eu dou-vos um exemplo meu. Eu sinto-me tão desconectada, às vezes, de certos ambientes, de certas pessoas. Mas isso não faz com que eu me mude ou que eu sinta que eu tenha que mudar. Ou que eu sinta que eu tenha que agradar aos outros. Já fui assim. Já. Já fui assim. Mas aprendi a aceitar a minha diferença. E aprendi a aceitar a diferença do outro. Deixando a tal codependência ou o sentido de obrigação de colocar... Como é? Colocar os prazeres dos outros ou as vontades dos outros à frente das minhas. Isso já não faço mais. Já há muito tempo que deixei de fazer isso. É a vossa mensagem. Vamos ver o que é que vos diz os anjos. A mensagem dos anjos. Mostrem, por favor, a mensagem dos anjos para Capricórnio. Mensagem dos anjos, por favor, Capricórnio. Gratidão. Gente, eu tenho as minhas mãos um bocadinho pintadas. Já as lavei. Mas eu estive a fazer o meu novo deck de runas de tarot. Eu já coloquei as imagens no Instagram e no YouTube. Elas estão lindíssimas. Eu amei. Eu amei. Este deck é o meu, claro. Os primeiros decks são de primeiros. Eu nunca os coloco à venda. São meus. Se vocês quiserem, claro, poderei fazer na mesma cor e tudo mais. Mas os primeiros decks são meus. A vossa energia do momento presente. Mostrem, por favor, qual é a mensagem dos anjos. O momento presente. Vocês têm oito de fogo, que é oito de bastos. Aqui fala realmente de rapidez ou de talas novidades. Novidades, acontecimentos repentinos ou surpresas. É quase que me guia-se meio sem contar, meio inesperado. É uma atividade. É um movimento inesperado ou rápido que vem até vocês. Seja a nível de comunicações, seja a nível de situação. Mas eu, como eu vejo, o Arcanjo Miguel e o Arcanjo Gabriel anunciaram boas notícias. Eu acredito que sejam as tais boas notícias, mas nós vamos confirmar com o vosso anjo da guarda. Mas há realmente aqui situações rápidas ou notícias rápidas a chegarem à vossa vida. Porque isto é o momento presente. O que é que não está a ver, Capricórnio? O que é que Capricórnio não está a ver? O carro, as mudanças, o sucesso, o triunfo, a vitória, o reconhecimento, a vontade do poder. Transformação, porque o carro fala em movimento. Em movimento, duas cartas de movimento. E movimento rápido. Ok? Igual que vocês conseguem ver as lâminas, sim. Vamos ver o que é que está na vossa consciência. Mostrem, por favor, a consciência. O que é que Capricórnio tem na mente. Consciência. Gratidão. Por isso é que vocês não estão a ver. Porque vocês têm oito de ar e oito de ar é oito de espadas. É como se vocês se sentissem confusos, mas com a vontade de se libertar. Mas há uma certa dúvida. Lembre-se do arcanjo Uriel, que ele disse-vos assim, confia na vossa sabedoria interior e age desse modo. Para saíres da demora, para saíres do delay é quando nós colocamos um atraso, um obstáculo. Isto tem a ver com a vossa autodúbida, autodúbida, confusão, mas a vontade de se libertar está aí. Procurem dentro de vocês, porque já o arcanjo Gabriel diz que as vossas orações estão a ser respondidas através da criatividade. E a criatividade são as soluções, são a sabedoria, são as nossas atitudes, as nossas ações perante algo, a modo de resolver uma situação, gente. Só que a nível da vossa mente, vocês ainda têm muita autodúbida, muita confusão. Em relação a esta vontade de se libertarem. Há falta-me uma lâmina, o possível resultado. Qual é o possível resultado desta situação? Qual é o possível resultado desta situação? Capricórnio, gratidão. Cavaleiro de Ouros, lindo, lindo. Este cavaleiro de Ouros, ele tem uma característica muito própria. Esta pessoa não veio a cavalo. Mas o que me chama muita atenção é a forma como está a segurar este pentáculo, certo? É como se houvesse realmente o querer agarrar a oportunidade, o manter a oportunidade, o querer segurar. Querer segurar esta oportunidade, ok? Fala realmente da oportunidade, como a gente fala, mas para ter esta oportunidade e para mantê-la, segurá-la, há que ser organizado, responsável, ou trazer uma energia de suporte, de apoio. Vamos ver o que é que nos diz o Anjo da Guarda. Qual a mensagem do Anjo da Guarda? Esta carta do Anjo da Guarda faz-me muito lembrar o Hermita, aquela luz no fundo do túnel. A luz no fundo do túnel, ali que está dentro de vocês, dentro da vossa sabedoria. Vocês só têm é que confiar e agir sem demora, como diz na carta. Mostrem-me, por favor, o que é o 8 de baixo. O que é esta rapidez, esta atividade rápida, esta comunicação, ou estas situações na vida de Capricórnio, é o que podem trazer. Vocês têm o protetor da prosperidade, que é o Rei de Ouros, que fala o exo de se avizinha. Há aqui realmente algum tipo de situação, comunicação, que vocês podem até nem estar à espera, porque é algo que pode vir tão rápido, tão de surpresa, mas o que é certo é que traz a mensagem. E eu disse que trazia mensagem positiva, porque diz, o êxito se avizinha. Todos os teus projetos estão sendo como tinham que ser, ou estão indo como tinham que ir. No plano profissional se apresentam oportunidades que não poderás recusar. Esta lâmina representa uma pessoa. E eu vou colocar esta pessoa como vocês, mas pode representar outra pessoa. Uma pessoa com um posto de responsabilidade íntegra, a qual lhe gosta ou aprecia o trabalho árduo, o trabalho duro. Que esta pessoa, como eu digo, pode ser vocês, como pode ser alguém que tenha um posto realmente de responsabilidade, alguém íntegro, mas alguém que reconhece o esforço da outra pessoa. E isto pode ser em todas as áreas da nossa vida, que nós colocamos um esforço. Certo? A nível daquilo que vocês não estão a ver, que é o carro. Mostrem, por favor, o que é que não está a ver, então. Capricórnio, com o anjo da guarda. O que é que o anjo da guarda tem a dizer em relação a este carro. Outro ouro. Gente, isto pode ter muito a ver com questões de dinheiro ou questões de trabalho. Ok? O sete ouros fala, e isto é o que vocês não estão a ver, é a colheita, porque o sete ouros é quando a gente semeia algo, com muito esforço, com muito trabalho árduo, e espera que aquilo que nós estamos a fazer, ou que estamos a tentar produzir, obter, e como eu digo, seja em que áreas da vossa vida for, traga o resultado que a gente gostaria de obter. E aqui no sete ouros dizemos assim, o sete ouros, a vossa colheita converteu-se naquilo que deveria. Tem paciência. Sempre se termina colhendo aquilo que se semeia. E está preparado, porque pode ser que tudo se aclare, que tudo se torne, o tal movimento que tudo se aclare, ou que tudo se movimente, rapidamente. Toma um respiro, respira fundo, e tem novos projetos. É como se não soltar o projeto que está aqui, ter a tal paciência, ou a resiliência, porque isto é o que vocês não estão a ver. Tentem outros projetos, porque no tempo, que as coisas, como dizem aqui, as coisas até se podem clarear ou movimentar mais rapidamente do que vocês estão à espera. A nível do vosso consciente, que é o oito de espadas, que é a carta até mais densa que está aqui, é o oito de espadas, mas isto tem a ver com a vossa mente, com o vosso pensamento. Mostra-me, por favor, oito de espadas, mas o que é que o anjo da guarda quer comunicar em relação ao oito de espadas. Lindo, o louco, o novo começo. Gente, há algo que vocês querem realmente começar, ou arriscar, mas ou vocês têm medo, ou vocês têm dúvidas, ou realmente vocês tentam agradar tudo e todos e não estão a agradar a seguir a vossa sabedoria interior. mas o tal agradar que ainda agora também estava aqui e está no Orcanjo Uriel, é como se vocês tenham que dar força ou reconhecer o vosso poder divino, a vossa diferença dos outros. Esta carta diz-vos assim, acaba de acaba de fazer ou acaba de sim, acaba de fazer ou de construir uma viagem maravilhosa. Não tenhas medo. Os teus anjos da guarda estão aqui para te ajudar a enfrentar cada etapa. Livra-te de tudo aquilo que te estorba e te e te oferece ao mundo os excepcionais os excepcionais presentes à qual tem reservado. Cria o futuro e verás como se apresentam as oportunidades. Mas vocês não basta estar na vontade de se libertar. A gente tem que se libertar, tem que se mover, ok? A nível do possível resultado final, o cavaleiro de ouros, mas é a tal organização responsabilidade que vocês têm que ter para segurar estas oportunidades. Mostrem-me por favor o anjo da guarda para o cavaleiro de ouros. Qual é a mensagem do anjo da guarda? Gratidão. Cinco é o iorfante. O iorfante. e diz-lhe assim que é o tal suporte. Lembre-se que ainda agora falei que pode haver aqui algum tipo de comunicação ou situação ou oportunidade no meio de repentina que pode vir por alguém com algum tipo de imposto de responsabilidade, um chefe, um patrão, um negócio, seja o que for. E diz, rodeia-te das pessoas adequadas. é o momento para fazer crescer ou para crescer no plano espiritual. Rodeia-te de pessoas que querem e que querem e que podem, não é, compartilhar as suas crenças. Aceita a ajuda dos demais, dos outros, atua de forma convencional, quem sabe te dará mais confiança, mas o teu coração pode ser que tenha vontade de experimentar novas ideias. Isto é o que vos diz o vosso anjo da guarda. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem dos vossos arcanjos e dos anjos da guarda enquadrem a vocês a vossa energia ao vosso momento caso sintam que a mensagem não é para vocês como eu digo sempre, soltem ao universo apesar de eu achar que as mensagens espirituais cabem sempre qualquer coisinha em nós. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima e não se esqueçam do live que haverá hoje para manifestação da nossa prosperidade. Em meu nome e em nome de todos nós muito obrigada. Gratidão.